Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando esse super curso de licitações. Papo sério, fala a verdade aí. Cara, assim, nessa sequência, nessa organização, cara, você gosta? Dá um feedback aqui para o professor, tá? Dá um feedback para mim, porque eu tenho certeza que com essa metodologia você vai o quê? Você vai fixando o conteúdo, cada etapa. É claro, eu faço, eu volto quando há necessidade de um reforço pedagógico, adianto um pouquinho, né, e algo mais, beleza? Então vamos lá, agora divulgação do edital. Olha aí a sequência, né? Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando o título 2, as licitações. Professor, e o título 1? O título 1 traz o quê? Traz as definições, os conceitos do artigo 6º importantíssimo, traz os princípios, traz a definição, o porquê de agente público, lembra, de licitação, que nós estudamos isso já. Nós trazemos o quê? A abrangência e aplicação da lei. E agora, o título 2, se a gente fala o quê? De licitação. O título 3 da lei vai tratar o quê? De contratos administrativos. Sob a licitação, nós temos o quê? Nós temos 10 capítulos, né? Já estudamos o capítulo 1º, do processo licitatório, da fase preparatória, que é a maior de todas, que tem diversas subseções. E agora, nós chegamos o quê? Da divulgação do edital de licitação. A próxima aula, da apresentação das propostas e lances, né? E aqui vai chegando o quê? Vai chegando o quê? A sequência que será a licitação. A gente vai indo a passo a passo, né? Então, a divulgação do edital da licitação. Professor, o que acontece agora? Cara, pela ordem, você já elaborou o contrato, desculpa, já elaborou o quê? O edital. Você já passou pela fase preparatória. Você já cumpriu todos os requisitos de todas as sessões do capítulo anterior, da fase preparatória. Agora, você está o quê? Com o edital pronto. E aí, professor, o que você faz agora com o edital pronto? Quem que elabora esse edital? Quem elabora esse edital é o setor de licitações. Primeiro passo. Vamos lá. Artigo 53, ele é bem claro. Agora, a partir do momento, preste atenção, isso cai em prova de concurso. A partir do momento que está concluído o edital de licitação, ele vai ser encaminhado para a assessoria jurídica. A assessoria jurídica vai fazer um controle prévio de legalidade. É isso mesmo. Ao final da fase preparatória, no final da fase preparatória, você vai ter um produto. Qual que é o produto? Minuta do edital. O processo solicitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico. Ou seja, você vai aqui para o jurídico. O jurídico. O que o jurídico vai fazer, professor? Da administração. O jurídico da administração. Muito detalhe. Da administração. Ou seja, do órgão. O que ele vai fazer? Controle prévio de legalidade. Ele vai verificar o quê? A legalidade. A legalidade. Beleza. Mediante análise jurídica da contratação. Professor, qual que é o documento que o jurídico vai expedir? Um cara chamado de parecer jurídico. Aí. Parecer jurídico. Então, este é o caminho. Depois da fase preparatória. Beleza. Será encaminhado a outro órgão. Que é o jurídico. O do administrativo. Que ele vai fazer um controle prévio. Sobre a legalidade do processo de licitação. E vai emitir um cara chamado de parecer jurídico. E esse parecer jurídico está aqui devidamente previsto. No parágrafo primeiro do artigo 53. Que hora a gente passa a explicar nesse exato momento. Entenderam, gente? Cara, tem que saber. Então, passou lá todos aqueles procedimentos. Elaborou edital e caminha para o jurídico. Então, isso aqui é obrigatório. Se você, assim, não passar pelo jurídico e peitar, você vai estar incorrendo aí em infrações administrativas e até penais. Que a gente vai estudar lá no título, tá certo? Lá no título, lá. Do que das infrações penais também. O nosso curso aqui é completasso. Completasso. Parágrafo primeiro. O que diz o parágrafo primeiro do artigo 53? O cabeça do artigo 53 falou o seguinte. Olha, terminou, você tem que encaminhar para o jurídico. Ok. E agora? O que o jurídico vai emitir? Vai elaborar o parecer jurídico. É o documento. O nome do documento chama-se parecer jurídico. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, deverá, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Beleza. Dois. Redigir a sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Então, ele vai elaborar o parecer jurídico. Ok. É bacana a questão como deve ser feito o parecer. Na elaboração do processo sobre aspectos técnico-jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme o disposto do artigo 54. Professor, o que diz o artigo 54? O artigo 54, ele trata do Portal Nacional das Contratações Públicas. Então, o artigo 54, ele trata o que? Portal, Portal Nacional das Contratações Públicas. Então, o que está falando aqui o parágrafo seguinte? Encerrado a instrução do processo. Aspecto técnico e jurídico. Técnico, quem que é? Lá do setor de licitação. Jurídico, setor jurídico-administrativo do órgão, órgão de assessoramento. A autoridade determinará a divulgação do edital na licitação. Ou seja, mais uma obrigação. Então, elabora o edital, o edital vai para o jurídico, o jurídico emite o parecer, acata-se o parecer, a autoridade do órgão vai ter que encaminhar para a publicação e divulgação no Portal Nacional das Contratações Públicas. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. É novo. Então, qual que é a ideia do legislador? A ideia do legislador é unificar em um só local, nacionalmente, o quê? Todas as informações necessárias. Todas as informações necessárias de quê? Todas as informações necessárias. Sobre o quê? Sobre contratação. Está lá. E lá tem, inclusive, o seguinte, padronização. Cara, eu acabei de acessar esse site aí. Isso aqui é uma coisa, é um esforço muito grande aí por parte do governo federal. Mas é o caminho. Beleza? Então, o parágrafo terceiro é muito importante. Parágrafo quarto. Vem comigo, né? Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade. De quê? Agora vem comigo, né? Ah, professor. Esse órgão jurídico. Esse órgão jurídico aqui, professor. Ele vai fazer apenas o parecer jurídico sobre as licitações? Não. Então, o parágrafo quarto, o que que aconteceu? O parágrafo ampliou o escopo da edição, tá? Edição. Controle prévio de legalidade o quê? Ó, contratações diretas. Compra direta. Exigibilidade. Dispensa. Acordos, né? Acordos. Termos de cooperação com outros órgãos. Convênios. Bacana. Convênios. Vamos ler aqui. Ajustes. Convênios. Ajustes. Adesões à ata de registro de preço. Outros instrumentos congêneres, né? E os seus termos aditivos. Então, todos esses caras aqui, é tudo isso aqui, ou seja, não é apenas. Então, parágrafo quarto, o legislador falou o seguinte, ó, todos esses itens aí, convênios, acordos, termos de cooperação, adesão à ata de registro de preços, né? Todos serão sujeitos, todos estão sujeitos à emissão do parecer jurídico. Por quê? Porque o órgão jurídico exerce um controle prévio, preventivo, no tocante é o quê? A legalidade, tá? No tocante é a legalidade. Aí, ó, o tocante é a legalidade, né? Olha que coisa interessante, esse artigo 53, né? Então, o artigo 53 aqui, ó, você sabe ele de ponta a ponta, né? Você viu a cabeça do artigo 53, né? Lá falou o CAPT, olha, tudo tem que passar pelo parecer controle prévio do jurídico. Parágrafo primeiro, ele falou do parecer jurídico. Parágrafo segundo, ele falou que depois tem que publicar no Portal Nacional das Contratações Públicas. No parágrafo terceiro, ele ampliou o escopo da atuação do quê? Da atuação do órgão jurídico, né? Da assessoria jurídica. E agora, professor? Agora, ele trouxe o parágrafo quarto, uma situação de exceção, tá? Uma situação de exceção, aí, ó. É dispensado, né? Ou seja, é exceto, olha aí, ó. O que diz aqui o parágrafo quarto? Há situações na qual é dispensável o quê? A análise jurídica. Tem que saber? Tem por quê? Porque banca de concurso, ele quer saber o quê? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da LAConcursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, é um curso muito competitivo que eu tenho certeza, certeza absoluta. Se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, professor? O restante dessa videoaula e muito mais, né? Você, apenas R$ 39,90, R$ 39,90, você vai ter esse curso aí, que vai ser um divisor de águas para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital R$ 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD. Nós temos uma metodologia. O nosso site não joga somente as aulas para vocês. Nós orientamos que os alunos estudam via o Personal Coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês, pessoalmente. Eu faço aqui o pedagógico da LAConcursos para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo. Clique nesse link e venha estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço. Fico com Deus. Tchau, tchau.